BOOM! Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog agora Arrumando toda a bagunça do meu closet Milagre de Deus, minha cama está arrumada Milagre de Deus não, porque fui eu mesma que arrumei Olha o jeito que tá meu closet Não vou falar que tem vergonha, que eu vou tá mentindo Mas quantas vezes eu já mostrei Eu arrumando meu closet, eu acho que é a parte da minha casa Que eu mais deixo chegar no caos Porque é a parte que ninguém vê, entendeu? É a parte que eu vejo toda a correria E assim, tem vezes que num dia só Eu troco de roupa três vezes Porque vai, eu acordo Aí eu tiro o pijama, aí eu tenho que resolver Coisa na rua, coloco uma roupa Aí depois eu volto pra casa E surge um evento de noite Tipo um evento completamente diferente assim Do look que eu tava, eu tenho que colocar um salto Tenho que usar babyliss, enfim, aí acaba Ficou tudo uma bagunça, e eu também viajo com uma certa Frequência, que seja viagem pra perto Eu vou dormir em casa de amigo Então acabo tendo que fazer mala, e aí chega uma hora Que é um caos, aí eu troco de bolsa Onde eu uso uma bolsa, tudo de... E aí, tem dia que eu tô tão na correria que eu não tiro A bolsa, troco de bolsa e arrumo Vai ficando... Eu vou mostrar pra vocês, gente Não se assustem, tá? Uma mala aqui, eu voltei de liabela Faz cinco dias, e eu não desfiz a mala Porque eu não tive tempo É roupa passada Que eu trouxe da casa da minha mãe Já falei pra vocês que a gente tem uma mulher que passa roupa pra gente Passa roupa pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã Dessa semana E na semana passada Minha mãe já tinha me trazido as roupas E eu também não tinha guardado, ó Tem esse tapete aqui, gente Que ele tá aqui, vai fazer um mês Um mês Porque esse tapete tem que ficar debaixo da minha cama Tá vendo? Só que eu tirei ele pra lavar E eu não consigo pôr de volta Porque eu não consigo levantar a minha cama Aí eu preciso de homem pra colocar, entendeu? Quando meus amigos tá aqui, eu esqueço disso Mas eu vou deixar o tapete bem lá Pra eu tentar não esquecer Então aqui, ó, tem outra cesta De roupa pra eu guardar Olha o jeito que tá aqui, gente Já falei isso pra vocês em um outro vídeo meu Uma vez fizeram um teste Como se fosse um teste psicológico Num banheiro público E aí, fizeram dois testes Um, o banheiro tava impecável Cheiroso Lixo no lixo Tudo maravilhoso E no outro O banheiro estava nojento Lixo fora do lixo Papel jogado em qualquer lugar No banheiro que tava impecável Todo mundo ia Pegava o papelzinho Jogava no lixo Ninguém tinha coragem de fazer nada de errado No outro banheiro Que tava tudo bagunçado Mesmo a lixeira estando vazia Como tinha lixo jogado em todo lugar As pessoas jogavam lixo em qualquer lugar Não fazia questão de jogar na lixeira Então o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Quanto mais bagunçado A gente tá no ambiente Menos questão a gente faz de arrumar E isso é verdade Porque eu sequer fiz questão De devolver aquela gaveta de volta Por quê? Porque já tava bagunçado É uma coisa inconsciente A gente não faz conscientemente, entendeu? Deixa eu continuar mostrando as bagunças Pra vocês entenderem Como eu vou arrumar tudo E depois vai ficar tudo muito bonitinho Tênis Custava ter colocado na sapateira? Custava Mas o que que eu fiz? Não coloquei Então já vou colocar agora Mudo bastante de look Assim, sabe? Eu não sou aquela pessoa Que a semana Nossa, olha o estado Que desse cadarço Eu não sou aquela pessoa Que usa a semana toda O mesmo tênis, entendeu? Eu uso tipo um tênis por dia Ai, aliás Tô devendo pra vocês Não tropelem a minha sapateira Farei, tá? Não que eu esteja sempre arrumada Arrumada eu não tô Até porque eu tenho Ó, outro tênis aqui Até porque eu tenho Meu estilo bem despojadinho Mas Tô sempre trocando de roupa, né, gente? Porque eu vou num lugar Alguém me reconhece E não que eu seja famosa, né? Ainda vou ser Mas é isso Aqui tá Essa cesta aqui Deixa eu mostrar pra vocês Qualquer dia eu vou fazer tour Por isso aqui pra vocês Aliás, eu tenho que fazer tour Pela minha casa Antes de eu vender ela Ela de fato ainda não foi colocada à venda Porque a gente tem que resolver Alguns problemas aqui em casa Eu mostrei pra vocês E um vlog Acho que diário da separação Não sei, algum vlog Eu tava com problema de goteira Então eu e Tetê Já arrumamos a goteira Tá? Só que como o teto tá manchado A gente tem que chamar alguém pra pintar E aí só pode colocar a venda depois disso Pra não desvalorizar Aí no meu closet, olha Eu tenho várias cestas assim E nessas cestas Eu coloco coisas Que eu não uso sempre Então, por exemplo Naquela cesta lá Nessa primeira Eu coloco roupa de banho Biquíni Maiô Saída de banho Tudo isso Cesta das necessaires Necessaires e saquinho Então eu tenho um saquinho que eu levo pra viagem Eu tenho várias necessaires Qualquer dia eu vou fazer pra vocês um tour Só por essas cestas Que eu sei que vocês têm curiosidade Aqui também, gente Tá uma bagunça Aqui acabou se tornando Falei pra vocês que tava mística Em algum vlog anterior Onde eu acendo meu incenso E minha velinha Gosto de acender durante o dia Antes de dormir Adoro dormir a luz de velas Acho uma coisa maravilhosa É a caixinha das coisas Que tá bagunçada Então vamos arrumar também tudo Bolsa jogada no chão Gente, eu não sou de superstição não Vou ter gente que fala Deixar a bolsa jogada no chão É uma coisa ruim Que eu acho que perde dinheiro, né Gaveta Tem muita coisa de recebidos Eu tenho muitos recebidos aqui, ó Isso aqui é a caixa de recebidos Agora eu vou explicar Nossa, pesado isso aqui Agora eu vou explicar pra vocês Por que que eu deixei a minha cama Arrumada Por que Nesse momento Como eu quero arrumar Todos esses recebidos Que eu recebi Recebo muita coisa de empresa E tal, né Pra fazer divulgação Deixa eu só explicar pra vocês Quando é recebido Eu não tenho obrigação nenhuma De mostrar Eu mostro se eu quiser Eu mostro se eu gostar, tá Eu só tenho obrigação Quando é um trabalho pago Quando é uma publicidade paga Mas tem coisa aqui Que é de amigo meu Essa marca aqui A Bov É de um amigo meu Então eu mostro com todo prazer Eu vou juntar todos os recebidos lá Porque eu vou gravar Pra outro vídeo, tá Pro vlog aleatório Porque senão Esse aqui vai ficar muito longo Esse aqui é o que eu só quero mostrar organizando Então vocês vão ver esses recebidos em outro vídeo E eu vou gravar Pro meu Instagram Eu acordei inspirada Tanto pra arrumar coisa Quanto pra cuidar de mim Então eu acordei Lavei meu cabelo Fiz uma mega hidratação Hidratação boa da L'Oreal Passei tônico na cara Tônico eu passo todo dia, né Hidratação no cabelo Eu não faço todo dia Passo condicionador bom Agora hidratação Umas duas vezes por semana eu faço, né O cabelo pede Passei uma máscara detox De carvão ativado na minha cara Tô com um shortinho Sem calcinha Toda vez que você estiver na sua casa Se você for dormir Não usa calcinha Pra periquita respirar, tá bom Nossa periquita é Quente Úmida E escura É perfeito Pros fungos se proliferarem E você ter algum tipo de cocerinha Algum tipo de ardor Então toda vez que você puder Deixe sua periquita respirar Sempre quando eu durmo com shortinhos Eu durmo sem calcinha Quando eu durmo de camisola não Porque eu durmo com a gata, né Então não prefiro não E em casa Se eu tô em casa de boa Uso shortinho sem calcinha Vestido sem calcinha Isso é a melhor coisa que você faz Pra sua periquite Cuida da sua Bucetinha, meu amor Cuida dela E tem uma coisa Que quem me acompanha Basta de tempo Sabe que eu gosto de usar A vez ou outra Que é a cinta modeladora Há algumas semanas Que eu não estava usando Porém, hoje como acordei inspirada Também estou aqui com a cinta Eu vou agora filmar aqui, tá Esses recebidos Pra outro vlog E vou filmar pro meu Instagram Daqui a pouco eu volto Já abri Já mostrei no Instagram Agora eu vou guardar Esses recebidos aqui, ó Camiseta que eu amo Pra sair com salto, sabe Então eu já vou dobrar Que eu já vou guardar Já vamos organizar Que esses recebidos aqui Estavam fazendo bastante bagunça Nas minhas coisas Tudo que eu recebi Foi útil pra mim Tipo, tudo eu vou querer usar Exceto por esse boné Então eu vou colocar ele pra doação Eu sempre faço minhas doações, tá Recebo muita coisa E mesmo antes de eu De eu ser influencer E receber as coisas Eu sempre A cada dois Três meses Eu separo as coisas pra doar No geral Eu dou o mesmo pro Sérgio Que é o guardinha Que fica aqui na frente da minha rua Porque ele mora Numa comunidade aqui do lado Então eu dou tudo pra ele Tudo Porque o que não vai pra ele Eu sei que ele leva lá Pra comunidade E o pessoal O pessoal pega, sabe Então eu dou Desde roupa feminina, né Que são as minhas Masculina Porque eu ainda faço Doação das roupas do TT E também de coisas pra casa, né Olha, essa daqui É a minha gaveta das camisetas Olha a zona que tá Vou tirar tudo aqui de cima Vou botar aqui Ai, que zona Eu fui apoiando as coisas aqui Usando essa gaveta de Idiota aí, ó Deixa eu já dar uma ajeitada aqui Que tá meio bagunçado Eu gosto tanto de camiseta Camisetão mesmo Vou deixar até algumas fotos aí Pra vocês mostrando Como é que eu monto o meu estilo Eu tenho uma gaveta só disso, ó Aqui é só de camiseta mesmo, ó Tem camiseta inclusive masculina, ó Essa camiseta que era do TT Tenho muita camiseta mesmo Bom, aqui estão os produtos Que eu recebi Vou tentar colocar aqui Onde eu guardo o meu estoque Vou querer usar todos Eu uso bastante produto pra cabelo Nesse espaço É o lugar onde eu guardo Vou dar um jeito de enfiar aqui Tem essa cestinha quebrada Nossa, tá suja aqui, cacete Esse lenço aqui é de limpar Pepeca da gata, tá? Ele não tem nada Só tem água na composição Vou abrir espaço aqui pras coisas Eu deixo aqui todas as coisas Que eu vou usar Sabe, é estoque, ó Tem pasta de dente É nesse armário que eu deixo Às vezes parece que as coisas Não vão servir Mas aí é só eu apertar Que serve tudo, ó Por exemplo, isso aqui O lugar dele não é aqui Isso aqui eu só uso na praia Na piscina Então eu deixo ele Naquela cesta lá, ó Que eu guardo biquínis e maiô Isso aqui, ó Rinossauro Isso aqui é remédio Tem que ficar na minha caixinha De remédios Então tá errado, né? Aí, ó Botei aqui Aí esses desodorantes pequenos Eu posso pôr aqui Desodorante é coisa que Tenho que roupor logo Que os meus já tá acabando Bom, enfim Vamos ver se ele vai servir aqui Ai, serviu Isso agora é isso Agora eu vou guardar Isso aqui é fortificante Será que eu já boto pra usar? Túnico capilar Auxilia Ai, que legal Isso aqui já vou botar aqui em si, ó Que eu já vou botar pra uso Bom, acho que é isso Acho que tá tudo ajeitado aqui Consegui enfiar tudo aqui Ainda bem Achei mais coisa pra eu guardar aqui Que é comprinha de perfumaria Tava numa sacola Pra eu mostrar dos meus stories Então vou guardar também Bora Botar tudo no lugar Com uma mão só é difícil, né? Mas vamos que vamos Eu já aproveito e pego outras coisas Que tá aqui, ó Coisa resto de viagem, sabe? Que eu não guardei ainda Como eu falei pra vocês aqui É onde fica meu estoque Como se fosse o meu estoque Aí, ó Aqui em cima são as coisas que estão em uso Aqui coisa em uso também E aqui É coisa que eu vou levar em viagem Então tipo creme Embalagem pequena Kit de hotel Bastante kit de hotel Kit de hotel é só porque eu coleciono mesmo E álcool em gel Tudo coisa de embalagem pequena, ó Lenço pra carregar na bolsa Lenço umedecido E aqui que eu deixo também Tipo algodão Ó E cotonete Pra eu repolar os meus Nos meus negocinhos Tá vendo? Aqui a embalagem pequena De shampoo a seco Tirando aqui as coisas então Que eu levei pra Minha viagem Que eu estava em Ilha Bela Algumas embalagens assim, ó De amostra, sabe? Eu também gosto de levar em viagem Será que eu vou estar com conta De arrumar isso aqui hoje Que daqui a pouco eu tenho que sair? Porque eu não falei pra vocês Mas hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de rolê Vou colocar a pasta aqui Sexta-feira é dia de rolê Oba, 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 oba Ai, como eu adoro Bom, esse cachos eu tô usando Então deixa eu colocar aqui Isso aqui é estoque Isso Bom Tenho mais dada pra guardar Relacionada à perfumaria Tudo guardado já Vocês tão vendo como é muita Baguncinha besta Tipo grampo Gente, é tudo coisa Que tava na minha Necessaire de viagem, né? Eu tenho essa Necessaire aqui, ó Que ela tem tudo que eu preciso É a Necessaire que eu boto na bolsa Tipo, qualquer bolsa que eu pego Pra sair, sabe? Ela serve nas minhas bolsas grandes As pequenas não Eu pego essa Necessaire aqui E levo ela pra qualquer lugar Ela tem, ó Até o leito umedecido de xoxota Tem essa pequena aqui Tem essa pequena que daí Quando não serve a Necessaire grande Serve a pequena Eu passo algumas coisas pra cá E se não serve tudo também, gente Eu só pego o que eu quero E coloco na minha bolsinha pequenininha Quando eu vou sair Eu gosto muito de deixar Essa Necessaire aqui Bem fácil pra eu pegar, sabe? Quando eu vou sair Escolho uma das duas Necessaire E já era Vou desfazer essa mala aqui, vai Ó, maior 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 Protetor Protetor Então vai pra aquela Sexta Aí Nossa, isso aqui é uma sacola de lingerie Que eu tenho que fazer a publicidade Então eu tenho que deixar ela A minha vista Pra não esquecer Tava espalhada aqui no meio do chão Então bora Colocar aqui Ó Tá foda a bagunça, viu? Chegou uma hora que a gente não sabe nem O que a gente tá fazendo Um shortinho Ó Minha gaveta de shorts tá De shorts E sai até uma zona Minha mãe sempre fala isso pra mim Eu quando vou limpar as coisas Quando vou organizar Eu não consigo começar com o negócio E terminar com ele Por exemplo Ao invés de eu ter pego só tipo Penteadeira Produto de beleza Eu começo Produto de beleza Penteadeira Na hora que eu vejo Eu guardo um pouco de roupa Tipo eu não começo uma coisa E termino, sabe? Eu fico Misturando Não sei se isso tem a ver com ansiedade Tipo eu não consegui terminar alguma coisa Sabe? Máscara Perdida por aqui Que daí eu coloco no meu porta-máscaras Aqui ó Já tô em outra área Vou pegar mais um shorts aqui Isso aqui é a saída Então vai pra Caixa de saídas Shorts Nossa tem um negócio aqui Gente Vou ter que divulgar Que eu recebi Rosa pimenta Deixa eu colocar aqui Pra não esquecer De gravar Gente Vou ter que acelerar aqui Porque daqui a pouco eu vou sair E me decolta agora Tenho que começar a me arrumar Então basicamente O que falta eu arrumar aqui É pendurar roupa Guardar roupa E tal Nada De interessante Pra vocês Tá? Eu não tá filmando esse processo aqui Não é nada demais Vocês não tão perdendo nada Confesso que eu até pensei De desistir de gravar Porque o que que acontece? Eu quero finalizar Pronto né Desistir de gravar Porque eu ia desistir de arrumar Pra começar a me arrumar Pra sair Só que eu falei Não Eu quero finalizar esse vídeo aqui Eu quero mostrar Que eu fui capaz Dentro das gavetas Eu confesso Que tá tudo uma zona Mas outro dia Eu tiro pra arrumar Dentro das gavetas Tá? Eu só tô socando as coisas Gente Tem que ser muito louca Pra ficar com essa cara E esse cabelo Nas câmeras né? Resolvi usar a caixa Que eu recebi da Eico Pra organizar todos Meus incensos e velas Que a outra que eu tava Não servia mais A essa que serve Agora já vou acender Uma velinha aqui Essa velinha é de morango Aroma de morango E vou acender o incenso Pra comemorar Eu vi que essa caixa serve direitinho Aqui de baixo Então já vou colocar ela aqui Calma aí O incenso vai aromatizar Agora meu ambiente A velinha vai trazer Uma luz bonitinha Tem uma suculenta aqui Que eu ganhei de presente Do meu amigo Suculenta de verdade E aqui uma velinha de enfeite Aí tá isso Ó Minha cama só não tá arrumada aqui Porque a gata fez o favor De subir e deitar lá Bagunçar Aí aqui é lixo Que eu vou descer Lá pra baixo Isso aqui é as coisinhas De uma loja Que é parceira minha Que eu tô mostrando No meu Insta E assim Está arrumado Gente Está arrumado Sobrou essa cesta aqui De roupa pra guardar Mas que não tem o tempo agora Gente Eu tenho que me arrumar Pra sair Mas vocês lembram Como é que tava antes? Destruído Já está muito bem Ai, ai, ai Então é isso Olha a minha situação É muita falta de ver Na cara Pra parecer assim Mas então é isso Meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Beijo Tchau 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 Tchau